E aí, na tua cidade você fala biscoito ou bolacha? O fato é que todo mundo ama óleo. E já pensou em fazer um sorvetinho de óleo? E melhor ainda, alcoólico? Daí não tem quem resista, né? Então bora lá! Vamos pegar aqui no armário dois pacotes de óleo, uma lata de leite condensado, agora o leite ninho em pó pra dar aquela combinação perfeita. Agora aqui na geladeira eu vou pegar o leite normal também. Pra essa sobremesa eu vou usar a vodka Smirnoff, por ela ser neutra e assim sobressair o sabor do óleo no nosso sorvetinho. Vamos pegar aqui o maçã de óleo e a gente vai usar ele pra triturar todo o nosso óleo dentro do pacotinho, tá? Então com ele fechado ainda a gente vai moer todo ele por dentro pra ficar vários pedacinhos de óleo pelo sorvete. Pronto, agora que a gente viu que moeu bastante, vamos cortar o pacotinho no meio. Então vamos dividir aqui. Pronto, agora vamos cortar aqui no meio do pacote, assim. Deixa eu dividir certinho a quantidade. E agora eu vou pôr nesse suporte aqui de sorvete, mas se você não tiver pode colocar dentro de um potinho pequeno que vai dar certo. Pronto, agora vamos encaixar os palitinhos de picolé aqui dentro, assim. E vamos reservar pra fazer agora a misturinha do sorvete. Eu peguei essa gerrinha aqui pra me ajudar, mas é um pouquinho menos de 200ml dentro do liquidificador. Agora duas colheres de leite em pó. O leite condensado, deixa eu abrir aqui. É um copinho de shot que equivale a mais ou menos 50ml. E agora a vodka. A vodka, pra dar uma equilibrada, né, porque vai bastante doce no nosso sorvete, eu vou colocar uma dose e meia. E agora vamos bater tudo. Pronto, ficou assim. Coloquei nessa jarrinha menor e agora eu vou despejar em todos os pacotinhos de óleo. Tá aqui, vamos completar aqui com restinho. Perfeito, foi a quantidade certinha pra fazer 4 sorvetes. Pronto, agora é só colocar no congelador e esperar congelar o nosso sorvetinho. Agora vamos ver como que ficou. E tá aí o nosso sorvetinho de óleo alcoólico. Meu Deus, como ficou delicioso. Sério, gente. Ficou a perfeição em forma de sorvete. Ficou muito, muito, muito bom. Muito saboroso e muito fácil de fazer. Perfeito, adorei. Então bora fazer essa delícia e marcar arroba drinqueiros no post, que a foto mais bonita a gente vai repostar aqui no nosso perfil. Ah, e comenta ali se aí na tua cidade se chama biscoito ou bolacha. E bora virar drinqueira. Aprecie com moderação.